Música O governador Tarso Genro esteve nesta segunda-feira em Carazinho. No município, Tarso entregou veículos para a Superintendência de Serviços Penitenciários, a SUSEP, e para o Corpo de Bombeiros. Ainda na cidade, o governador participou do ato que marcou o fim do pedágio na BR-386. Agora nós passamos para uma nova fase. Eu disse que num primeiro momento nós queríamos não piorar e não pioramos. Agora nós vamos para a fase da melhora. Já temos contratações, já temos projetos, já temos emergências. Vamos investir e vamos requalificar essas estradas. O ato que celebrou o fim do pedágio, localizado entre Carazinho e Sarandi, também marca o encerramento das praças dos polos de Vacaria, Gramado e Metropolitano. As cancelas ficam abertas até o dia 6 de janeiro. As praças de Carazinho e Vacaria ficarão a cargo da União. E as de Gramado e do Polo Metropolitano serão administradas pela empresa gaúcha de rodovias. Em Carazinho, Tarso também entregou ao município um caminhão do Corpo de Bombeiros avaliado em 450 mil reais. O veículo foi uma demanda da comunidade através da consulta popular e cidadã. O governador também entregou uma viatura da SUSEP como parte da reestruturação do órgão na região.